Por trás de corredores vazios, luzes apagadas e lojas fechadas da 44, um novo universo que se mantém mais ativo do que nunca graças às redes sociais. É o que conta a Sara. Formada em administração e fotografia, ela é dona de uma confecção em um shopping da 44. Investiu em cursos de capacitação durante a quarentena e mesmo com a loja física fechada, viu as vendas crescerem 70%. Por a rede social ser um local que tem muito acesso, muita gente acessa, e devido a essa pandemia as pessoas não estavam trabalhando, mais ainda bombando a internet, eu consegui realmente aumentar 70% das minhas vendas. As aulas de marketing digital foram as mais importantes para ela, que investiu no delivery dentro e fora do estado. O Correios, ele vem retirar o material nosso aqui, então a gente não precisa ter contato com a pessoa. Diversas vezes eu marquei com o Correios e ele veio aqui, pegou a caixinha sem contato nenhum e despachou o meu produto. Isso é excelente, né? Eles adaptaram também a situação que a gente está vivendo, né? O perfil no Instagram foi um grande aliado e passou a ser o principal canal de vendas, com promoções, sorteios, parcerias com blogueiras, lives. Para isso, passou a caprichar mais ainda nas fotos e nas postagens. O celular meu não era muito bom, eu adaptei um celular melhor para ter mais imagem. Elisa é gerente de marketing de um grande shopping na 44. Inaugurado em novembro do ano passado, por causa da pandemia, agora está com mais de 500 lojas fechadas. O primeiro passo, assim que começou a quarentena, foi estimular os lojistas a fazer cursos e investir na capacitação para voltarem ainda mais fortes e preparados. A tecnologia já é nossa aliada há muito tempo, mas por alguns ela é vista ainda como um desafio. E nesse momento, todo mundo teve que falar assim, não, estou apto a fazer isso, quero, preciso me informar e ser multiplataforma hoje é muito importante, principalmente para a parte de vendas. Ela também explica que o uso de tecnologias foi o maior aliado até aqui e veio para ficar. Com o retorno do funcionamento de todas as lojas e tudo mais, esse digital ainda vai ser importante, porque ele se torna mais uma forma de você vender.